Música 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 Galera, bom dia! Carinha amassada aqui pra acordar Tá muito ano mate ali Bom dia Acabei de acordar, mas agora é 11 horas já Tá na toca aí descarregando Pustei a 6 horas ali, aproveitei pra dormir um pouquinho Por isso que tô com essa cara inchada aí Eu vou ter que andar depois Vamos aqui em Curitiba Paraná É mãe Tá me arregando Eu vou poscular a Gabine agora pra botar um óleo ali no motor do caminhão Tá pedindo aí Música Filma aí, não é só Fala Só dirigir Não é só dirigir Tem que mostrar tudo que faz né Quase tudo Hummm Quase, é quase tudo Fala 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 Essa filha é só orgulho aí, olha aí, guerreira, trabalhadeira e séria, né? É bem séria. Acho que eu não consigo, tá? Pega aqui, deixa eu ver se eu consigo. Faz um pouquinho de força, né? Quanto eu respiro, tá só tirando onda da minha cara. Força, vamos. A Fran também fez isso. Força, vamos, ó. Tem muito ainda. Dá aqui pra mim, dá. Não tem um botãozinho que faz isso. Bota a língua pra fora aí. Olha a diferença, o que é, né? A gente velha é aquilo, né? Velha, a cabeça queima, mas o corpo não ajuda. Agora vou botar mais pertinho. Entra. Vem comigo. Olha os ursinhos no caminhão. É... É... Olha oて. É... É, é Eve Medicare. quer que a mãe pega pra ti? pega lá na cozinha lá o esfregãozinho pronto tô ficando craque já uma grande youtuber também é, ele serve um óleo melhor aqui tem que dividir os óleos claridade, agora pegou mamãe um litro aqui e dois lá embaixo dá pra dar uma como é que sabe quando tá bom? tem a galetinha tem o negócio rapidinho vai ter que ser o que tem vamos aposar só um pouquinho vai ficar praticamente ligado tá sendo pouco acusado essa carne não está dando queimou fritando pastel queimou fritando pastel tá ó tá tá ó ó ó as mãos, deixa eu mostrar as mãos aí aí ó mas não é nada, depois ela limpa as mãos passa um esmalte, está tudo certo Está precisando de uma esmalte nessa. Só cola de lixo eu coloquei ali. Tem que tirar. Tem lixeira? Não tem lixeira no lugar. Tem coisa que destruiu. Ah, essa que tem que subir lá em cima. Deixa eu pegar a garrafa no chão aqui. Olha. Já me engraxei também. Tem que dar um auxílio, né? Só passear. Por favor. Agora só sujou mais um pouco. Nossa. Pera aí. Agora sim. Tem uma camerazinha? Bate a foto da mão. Pera aí. Ops. De novo. Aham. Não fiquei gorda, né? Não, está bem magrinha. Só comendo coisinha boa que a mãe faz. Vou baixar agora. Vamos lá baixar agora. Vamos lá baixar agora. Tudo rosinha. Gursinho, toalhinha. Agora é bom. Baixar aqui é fácil. Sim. Sim, também daí o corpo já esquentou, né? Por causa dos fãs. Ainda bem que não choveu. Está gravando mesmo? Estou. Estou gravando tudo. Estou fechando o bolinho ali vermelho? Tá. Ah, não. Às vezes acontece isso, né? A mãe pensa que está gravando e não gravou é nada. Não, mas agora está. Não, mas agora está. Vou mostrar o nome do meu genro ali em cima. Olha lá, ó. Aquele lá, ó, é o meu genro. Tá, dá um tchauzinho então que a mãe vai. Tchau, tchau, galera. Curte, compartilha, comenta, não esquece aí. Valeu, mãe. Tchau, tchau, tchau.